Salve galera, hoje estamos aqui na Shandam, uma loja especializada em bikes fixas, mas que também trabalha com outras modalidades, como BMX, MTB, Speed, e hoje a gente vai conversar com a Karina para saber um pouco mais sobre a sua história e como surgiu. A Shandam Bike Company é uma loja e oficina especializada em bikes fixas. Ela está situada na rua Augusta, número 1365, loja 2, onde funciona a oficina, ou na loja 4, onde funciona a loja definitivamente, no bairro da Consolação, São Paulo, capital. A Shandam é uma loja que está no mercado desde 2011 e que soma muito com os atletas e com a cena local das bikes fixas, trazendo mais notoriedade e apoio para a modalidade. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história da loja e um bate-papo com a Karina Shandam. Karina queria saber mais sobre a loja, de onde surgiu esse nome, desde quando vocês estão ativos, qual a história da Shandam, por que ela foi criada, de onde surgiu ela. O nome da Shandam é porque é o meu apelido desde pequena. Daí a loja meio que surgiu assim por um hobby, foi meio um hobby. Porque eu trabalhava com arquitetura e andava de bike. Aí eu comecei a customizar a minha bike e tal, aí amigas e amigos viram que eu quisesse na deles. Aí eu comecei a fazer assim, eu comecei meio assim, sabe? Daí, aí chegou uma hora assim que eu achei que dava para trabalhar com isso, sabe? E eu já andava de fixa e tal, já comecei tipo um pessoal, sabe? Porque eu tinha uma outra loja, que era o Bike Inc. Aí eu comecei, mas eu comecei a customizar e fazer essas coisas em 2010 e tal, mas a loja mesmo foi em 2011, assim. Aí antes era o Bike Inc. Então quando eu comecei a andar lá atrás, tipo, não tinha loja de fixa, não tinha quadro, sabe? Aí a gente ficava pegando quadro de Caloi 10, de Monark, de Peugeot para transformar em fixa, sabe? Só quem tinha quadro de fixa eram os boy, que trazia de fora, sabe? E daí eu comecei a customizar as bikes e tal. Aí o meu maior objetivo com a loja foi tentar produzir quadro de baixo custo para fixa para essa galera que está iniciando, sabe? E também para poder apoiar a cena, né? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Quando eu comecei a andar, tinha umas marcas que me apoiava, tinha umas marcas de fora e tinha umas marcas daqui, né? E eu procuro apoiar vários atletas também, porque eu recebi isso, entendeu? E eu apoio o que eu posso, assim, aí tem uma galera que anda que eu apoio, aí não sei, muita pó, eu apoio, eu apoio, eu apoio, eu apoio, eu não dá mais favor. Quais as dificuldades que tu enfrenta pra manter a Xandã e enfrentou pra construir o nome que a Xandã tem hoje? Acho que o primeiro desafio é ser mulher e empreender no Brasil. E a segunda coisa é tentar produzir quadro, peça, voltado pra fixa, sendo que as fábricas, é tudo em grande quantidade, assim. Esse quadro de alumínio que eu tenho, que é de pista, meu, demorei mais de cinco anos pra tentar, pra conseguir alguém que fabricasse o meu projeto, sabe? E um custo baixo. Então, cada parte dele, tipo, a gancheira, tipo, eu fiz em um lugar, a plaquinha da gancheira foi em outra empresa, o tubo eu compro em outra empresa e quem solda pra mim é uma outra pessoa. Que lindo desse aí, ó. Bem, galera, essa foi a entrevista com a Karina, né? Eu vim mostrar mesmo um pouco sobre a loja, mostrar a história. É uma loja muito querida, né? Muito interessante, desde a sua história até o momento atual, o seu apoio com a cena, a construção. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva, ative as notificações e acesse lá o site da Shandam, Shandambikecompany.com.br É isso? É isso. Tchau.